Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é a Ludo, bora ler. Eu quero mostrar esse livro aqui que eu comprei no Sebo pra vocês. É um livro de poesia dos poetas românticos brasileiros. E é muito lindo, gente. Ele tem uma capa aqui que tem uma espuma, mas ela é tão dura, é tão... é um livro muito antigo. Eu achei o máximo, essa capa brilhante, tem uns entalhes ali. Achei fantástico. Vou ler aqui uma poesia pra vocês, pra vocês sentirem o drama romântico. Ok? Eu escolhi um poema que se chama Versos de um Viajante, tá? Fagundes Varela. Tenho saudade das cidades vastas, dos ínvios cerros do ambiente azul. Tenho saudade dos cerúrios mares, das belas filhas do país do sul. Tenho saudade de meus dias idos, pétalas perdidas em fatal um. Pétalas que outrora desfolhamos juntos, morenas filhas do país azul. Lá onde as vagas nas areias rolam, bem como aos pés da oriental Istambul, e da Tijuca, noniteite espuma, banham-se as filhas do país azul. Onde ao sereno a magnólia esconde os pirilampos de lanterna azul, os pirilampos que trazem nas coifas, morenas filhas do país azul. Tenho saudades, ah, de ti São Paulo. Rosa de Espanha, na libernal frio, quando o estudante acelerata acordam, as belas filhas do país do sul. Das várzeas longas, das manhãs brumosas, noites de neva ao regurgitar do sul. Quando eu sonhava nos morenos seios, das belas filhas do país azul. As duas flores, são duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arrebal, vivendo no mesmo galho, na mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas bem como as penas das duas asas pequenas, de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribu de andorinhas, da tarde no frouxo véu. Unidas bem como os prantos, que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, como o suspírio e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai quem pudera, naquela eterna primavera, viver qual vive esta flor. Juntar as rosas da vida, na rama verde florida, na verde rama do amor. Março de 1870. Sem autor. Bom, gente, eu achei muito fofo esse livro, e são assim, poemas, né? Da escola romântica, então, né? Minha escola romântica, assim, a grosso modo, não quer dizer, assim, falar sobre amor, né? Fala sobre a morte, sobre putrefação, fala sobre tudo, né? A escola romântica é um negócio mais deus. Precisa de tempo pra estudar, precisa de tempo pra ser dito. Tchau, tchau, gente. Boa semana pra vocês. Obrigado por assistir o vídeo. E muito obrigada. Tchau, tchau.